Fala pessoal, Leandro Ferreira, hoje em Alfredo Marconde, São Paulo, Brasil, estamos aqui no fim de ano, em dezembro de 2021 Achei legal uma oportunidade para mostrar aqui o Parque do Povo da cidade de Alfredo Marconde Um lugar que eu frequento bastante, que eu faço minhas caminhadas geralmente, quase que diárias, venho muito aqui É um lugar que geralmente é bem desértico, tá pessoal, tem pouco movimento Mas inaugurou um parquinho agora aqui, foi colocado, eu contei umas seis câmeras, olha só Esses postes, olha, tem câmera para tudo quanto é lado agora aqui Quem sabe é um parque que provavelmente vai ter mais movimento Foi inaugurado um parquinho de criança, deixa eu estar andando um pouquinho aqui para mostrar para vocês Geralmente eu venho aqui, tem essa pista de caminhada, eu desço até lá embaixo, depois volto Aqui tem o ginásio de esportes e na frente tem uma outra pracinha, né, então eu faço toda essa volta e volto Nessa pracinha ali da frente tem lanchonetes, tem um mini mercado, tem uma igreja na frente, é onde costuma ser a feirinha da cidade, né É bem legal, aqui é campo de bocha e campo de malha, né, banheiros, né E aqui o parquinho novo que inaugurou ontem, ontem foi a entrega dos presentes, aqui ainda em Alfredo Marcones ainda tem essa entrega de presentes aí das crianças, sabe Todo mundo ganhou dois presentinhos, né, até meu filho ganhou um É, a prefeitura ainda tem esse hábito, né, de presentear as crianças aí sempre que pode, também tem no dia das crianças, né A pandemia atrapalhou um pouco, mas sempre tem, né Então, ó, esse é o parquinho novo que foi inaugurado ontem Eu tentei fazer o vídeo ontem na entrega, mas a câmera, primeiro que a câmera à noite não é muito boa E muito som, muito som, tinha um caminhão de som aqui e o YouTube bloqueia, não tem jeito, né Até agora com esse barulho, com esse pequeno som que tem aqui é capaz de perder o vídeo Mas eu vou postar, vamos ver o que vai dar, né Então, ó, essa é a novidade aqui da cidade, né Esse parque do povo sempre existiu aqui, esses aparelhos de ginástica aqui, né Aqui tá passando, tá cheio assim hoje Porque ontem teve a entrega dos presentes, teve um trenzinho E aí hoje ainda continua tendo, então tem muita gente aí na fila Meu garoto tá lá no meio, né, esperando aí pra brincar com os coleguinhas Aqui tem o pessoal do aparelho de ginástica ali também Essa pista, ela acompanhava pra lá, agora cortou uma rua, então desce, né A iluminação ficou muito bonita, a iluminação de Natal Ela, além disso aqui, tem uma árvore ali, tá toda cheia de coisas Aquela mata foi toda iluminada, né, nessa grade inteira Foi toda cercada de luzes, né Depois até no final do vídeo, se eu conseguir colocar uma foto Ou filmar e juntar os vídeos aí, eu vou colocar pra vocês dar uma olhadinha Tá bem, pessoal? E aí, ó, que legal, né, um lugar bem arejado, espaçoso Que as crianças podem vir brincar Eu, quando faço os caminhados, sempre tenho um ou outro brincando aqui É um lugar bem sossegado, bem vazio e super iluminado Até nem entendo por que o pessoal prefere caminhar na beira da pista de rua, né Do que caminhar por aqui, né Eu prefiro vir por aqui sempre que posso De vez em quando eu vou pra lá também, que é beira de estrada de sítio, né É bem gostoso também, mas a minha preferência é sempre aqui Até pelos meus horários também Eu acho mais fácil vir caminhar por aqui, né Ali tem uma... Esse barzinho não tá funcionando, ele tá servindo de estoque, né Tem o pessoal do pastel que fica geralmente lá na praça de cima, né E aí, aqui é a visão do parque, tá, pessoal? Chama Parque do Povo Alfredo Marcondes Pra você se localizar, quando você vem pela Júlio Budias Que você segue sentido ao sentido Santo Expedito, né Não sai da Júlio Budias Que chegando, passando na frente do cemitério Você vai ver uma avenida que desce à sua direita Na frente do cemitério tem uma rua que desce É a única, é a primeira depois do trevo, né Então você vai virar à sua direita e descer reto Vai chegar aqui no Parque do Povo É uma cidade pequena, né Acredito que muita gente já conhece, né Mas por incrível que pareça, tem gente em Machado mesmo Que não conhece as ruas de Machado Não conhece outros bairros, né Então não custa nada mostrar pra ver como que é agradável aqui, né Acho que o som ajudou aqui agora Então fica bem legal, né Vamos dar uma volta Essa música aí geralmente bloqueia vídeo, tá Eu tive casas que eu estava fazendo o vídeo da casa Passou um carro com som alto, o vídeo foi bloqueado Então às vezes não compensa chegar lá muito perto não Por causa do som, tá Então eu vou ficar mais de longe Pra ver se não pega muito Eu queria mostrar a bocha pra vocês Vamos passar por ali, né Pra você ver Então essa pista vem pra lá Aqui é a mata de área verde Está tudo iluminado à noite, bem legal Poste com lâmpadas de LED, sabe Tá faltando só um calçamento aqui, né E bancos de praça, né pessoal Acho que a prefeitura ainda vai colocar Tá faltando bancos de praça pro pessoal sentar Não tem banco aqui ainda Já tem alguns anos É uma reclamaçãozinha Mas tem os motivos de não ter, né Então agora com câmera de segurança e tudo Acredito que vão colocar com certeza Tá bem? Vamos continuar ali pro lado da bocha Aí pessoal Aqui já é o outro lado do parque, né Eu comecei o vídeo por ali A gente tem uma volta Tem uma grade aqui Que faz a gente dar uma volta, né Pra voltar a entrar no parque E aí esse lado é aberto, né Aqui ó É a bocha que eu falei Aqui é bem frequentado Sempre tem aí uma turma aí fazendo Jogando, né Várias vezes por semana eles vêm Tem os churrasquinhos deles É bem legal, né Quem quiser Opa pessoal Acabei apertando o botão aqui Me atrapalhei Acabou cortando o vídeo aí Bom, então como eu tava falando da bocha O pessoal faz as reuniões Faz uns churrasquinhos Aquelas coisas todas, né Ó, o trenzinho acabou de chegar ali, ó Desligou a música Dá pra gente poder Filmar alguma coisa, né Esse é o ginásio de esportes da cidade, né Na frente tem a pracinha Eu queria filmar lá Mas tá com uma das lanchonetes Lá tá com som um pouco alto E não tem jeito, tá Eu não consigo Filmar com som, tá pessoal Infelizmente a gente perde Alguns lançamentos de evento Alguma reunião Qualquer lugar que tenha som Infelizmente a gente perde Algumas oportunidades de filmagem É Da cidade de Machado Qualquer coisa assim Onde tiver som Não tem jeito de fazer Que o YouTube Bloqueia tudo Tá bem, pessoal E a gente trabalha com isso, né Ofereço as casas por aqui E se eu for bloqueado Eu posso levar uma suspensão Qualquer coisa E prejudicar aí O meu trabalho Então eu prefiro não fazer Tá bem, pessoal Muita gente pergunta Por que você não fez Quando você foi Mas não tem jeito Tá bem, pessoal É Às vezes a gente perde O mesmo lugar bonito De se ver E não dá pra fazer Por causa de som Tá bom Então olha Aqui a gente tá voltando Aonde eu comecei A filmagem, né Aqui, olha É a igreja A igreja matriz Da cidade aqui A A prefeitura tá Um quarteirão e meio daqui Dois no máximo Depois vem a escola Pôs de saúde Tá tudo bem no centro Aqui da cidade Um lugar bem gostoso Acho que vale a pena visitar Venha tomar um sorvete Aqui na cidade Comer um pastel Comer um lanche Tem umas lanchonetes boas Lá pra cima Beirando a rodovia Dizem Que é muito boa Ainda não conheço, né Mas vale a pena Vocês virem aqui Dar um passeio Trazer seu filho Agora com o parquinho novo Aqui Passa um fim de tarde Aí pra gente poder É Curtir, né Um dia aí Legal Tá bom Vou desligando Que vai começar O show de novo Aqui Vai começar o O Trenzinho E vai ligar o som Tá bom Valeu Aí eu vou colocar Mais um pedacinho De vídeo à noite Nesse mesmo vídeo Pra vocês Dar uma olhadinha Como que tá a iluminação Tá bom Valeu Até mais Tchau Bom pessoal Finalizando o vídeo Acabei terminando O vídeo agora Em outro dia Aquele dia Que a gente filmou Tava muito lotado E a noite Quando anoiteceu Chegou mais carro de som Não deu pra filmar Muito barulho Então tô terminando O vídeo agora Pra vocês verem A iluminação Como é que ficou Eu comentei no vídeo Vamos dar uma olhadinha Olha só que legal O parque do povo Começa lá Onde eu tinha falado Fizeram todas Essas árvores As casinhas E aí vem Luzes de LED Árvores Olha só Toda a cobertura Da bocha Até lá embaixo Vamos dar uma olhadinha Bem rapidinho Pra gente poder Encerrar esse vídeo Bem legal Aproveitando Pra mandar um Feliz Natal Pra todo mundo Todos os amigos E clientes Obrigado por quem Acompanha Os vídeos São vídeos simples Feito a mão Celular comum Mas fica legal O pessoal Que acompanha Sempre manda mensagem Na verdade Tá desligado Um fio aqui Esse fio Daqui Vai até lá embaixo Hoje tá desligado Depois tem aqui Toda a iluminação Do próprio Parque do Povo E olha só As lâmpadas As lâmpadas De iluminação Tudo iluminação Nova Lâmpada de LED É onde que eu costumo Praticar os exercícios Olha De noite Dá pra andar tranquilo Aqui Tudo super iluminado Super agradável De andar Olha só Essa é a árvore de Natal Aqui é o parquinho Tá vazio hoje Dia de semana Mas aqui sempre foi bem vazio Vamos ver agora Com o novo parquinho Se as coisas vão Melhorar um pouco mais O movimento Então tem árvore ali Ali Lá pro fundo Na mata Também foi tudo iluminado E pra cá Onde tá A árvore de Natal Também Aqui tem uma oca Foi bem legal Até eu acabei entrando Aqui dentro Uma oca Pra fazer foto Olha só Que efeito legal Que dá São duas Na verdade Tem uma aqui Essa é a árvore de Natal Aqui da cidade Começar a gravar Esses vídeos de Natal A ideia é fazer Uma playlist aí De Natal E guardar De recordação O nível Começou alto Porque Como é que vão fazer Pro ano que vem Tem que fazer igual Ou mais bonito Tá certo Prefeitura de Marcondes Acredito que vai ficar Bem legal Olha só Ali As árvores altas Tudo iluminado A oca E aí vai pra lá Também Tudo No vídeo A noite Não fica muito legal Acho que só Ao vivo Pra ter uma noção Então fica o convite Com certeza De agora Pro final do ano Isso deve ficar Por aqui E fica o convite Pra todos Virem visitar O parque do povo Aqui de Alfredo Marcondes Tá bom pessoal Valeu aí Tudo de bom Muito obrigado Até logo Tchau Tchau